Olha, eu fico imaginando nesse exato momento ter alguma pessoa restaurando um caminhão desse aqui, um Mercedes-Benz 1520, o famoso cara chato, e tá doidinho atrás desse emblema aqui ó, esse emblema original aqui, tá ou não tá? Rapaz, olha esse caminhão aqui, esse caminhão teve um mínimo 20 anos aqui, porque desde quando eu fui pra Sinop, esse caminhão tava aqui ó, placa amarela ainda de São Paulo, I.O. 3441, ele tá aqui ó, parece que tem motor ainda hein, parece que ainda tem motor, cavalinho, um carretinho de dois eixos, tá aqui em Nobres, e rapaz, nesse exato momento deve ter um cara doidinho, atrás de um suporte de retrovisor com erros, de uma ventarola como essa, olha aí ó, e tá com motor mesmo, é rapaz, esse caminhão aqui é top né, olha a cama dele aí, bom, eu não sei exatamente o valor histórico do caminhão como esse, mas acho que não compensa mais arrumar né, e tá com motor e câmbio, mecânica completinha, motor, câmbio, diferencial, tudo, senhoras e senhores, o caminhão tá inteiro, algum inscrito do canal aí foi restaurador de caminhão, tá aqui em Nobres no Mato Grosso esse caminhão aqui ó, você tem documento, eu não sei, esse quebra-mato na frente aqui, com certeza deve ter sido alguma, alguma, acessório de época né, para-choque com aquele, aquela saia embaixo ali ó, topinho, sensacional, 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 fazia tempo que eu não parava nesse caminho aqui ó, eu parei nele, rapaz, senti, olha aí ó, ó o que que a gente enche de, de carrapicho, para fazer o vídeo, caramba, carrapicho para todo lado aqui, bom, daqui a pouco eu tiro os carrapichos ali, beleza, então é isso aí ó, mecânica completinha, esse é um 15 e 20, deve ser 67, 68, 66 o ano do caminhão desse, mas é style hein, Pena que eu acho que ele morreu né, acho que para ressuscitar um caminhão desse aqui é quase que impossível, bom, se bem que hoje em dia com as técnicas de restauração, como eu já falei para vocês, mecânica não tem limite, mecânica não tem limite, porque aqui ó, provada tá aqui, o caminhão tá ali, nota 10 né, é legal para caramba, mas, é isso aí, curiosidades da estrada,